Música Bom dia Leste e Nordeste Minas, sobe o som, eu quero ouvir, tchau silêncio, vai com Deus, oh, eu tô legal, nessa hora, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada tem aqui, claro, tem informação e tem entretenimento na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, sobe o som, oh, o seu jornal na hora do almoço é o balanço geral, é o balanço geral, é isso mesmo, Massulo, e com quem, hein, ô, Gabigol, com quem que é o balanço geral, cadê o Edinho, como é lá? Ah, eu gosto quando tu fala, eu aqui e você aí, essa parceria que deu certo, hein, não me abandone, vem comigo, quinta-feira, nove de março de dois mil e vinte e três, e o BG já está no ar, essas são imagens ao vivo da nossa super câmera no Pico da Bituruna, apontada para uma panorâmica, é, digamos, uma panorâmica, da cidade querida de Governador Valadares, que antigamente tinha um formato de guitarra, né, cresceu tanto que é o formato, agora é de uma banda completa, tem contrabaixo, tem bateria, tem teclado, tem saxofone, tem metais, tem órgãos, tem tudo aí, tem cordas, viva Valadares, você que está chegando, oh, seja bem-vindo, não esqueça de pegar o seu sol na entrada da cidade, é um para cada um, tem também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando o bairro Vila Bretas, até que a nuvem deu escondida no sol hoje, né, Lamonê, não é? Mas olha a temperatura, quanto é que está, trinta e seis graus de temperatura, umidade relativa do ar varia entre quarenta e cinco e cem por cento, vem comigo que tem informação no ar, ó, e o balaio está cheio, olha só.